Uma criança pequena é uma criança mais dependente do adulto, menos autônoma em relação a uma série de coisas. E uma criança que requer cuidados muito próximos e todos que carregam situações de risco. Isso requer uma proximidade, um diálogo cotidiano e um diálogo em que as coisas fluam bem de parte a parte entre a família e a creche ou a pré-escola. Essa proximidade entre escola e família, de que a professora Maria Malta está falando, é algo presente no dia a dia da EMEI Rogélio Cabeza Castro. Bom dia, Ju. Tudo bem? Está atrasada? Não, não está atrasada. É? Ah, mas chegou. O importante é isso, não é? Tchau. O que é que a criança comeu em casa e por acaso fez mal, e então nesse dia é bom que não se dê o leite desse tipo, ou o mingau daquele tipo, e que a mãe precisa falar isso para a educadora, para a professora, que vai ficar com a criança durante o dia, e ela tem que falar naquela hora que ela leva a criança na creche de manhã. Não pode ser só no dia da reunião, porque é alguma coisa que está acontecendo naquele dia. Melhorou? Você está melhor? Está atrasada, foi até ontem. Está bom, então. Vamos? Tudo bem? Tudo bem, Evandro? Aqui as famílias estão na escola, não só nos dias de reuniões de pais. E a gente quer dizer que vocês são bem-vindos em mais uma oficina de artes da nossa escola. Nós queríamos achar um meio de trazer esses pais para a escola, mas de uma forma prazerosa. E tivemos, então, a brilhante ideia da arte. E começamos, então, a partir daí, convidar os pais para as oficinas. E elas acontecem duas vezes ao ano, uma vez por semestre. E todos os pais são convidados. Nós agendamos, mandamos por meio do caderno de bilhete. E os pais, então, se organizam e vêm. Sempre tem um familiar de cada criança. É muito importante, primeiro, para a criança. Eu acho que valoriza muito a criança. Tanto é o fato disso que as crianças adoram quando os pais conhecem a sua sala, conhecem a professora, ficam orgulhosos, vêem lá o desenho que ele fez pregado na parede. Tem toda uma coisa da criança se sentir valorizada. E também tem uma questão do conhecimento mútuo, de se desfazerem alguns mal-entendidos. E dessa colaboração que deve existir entre a família e a escola, ela realmente ser construída de uma forma interessante, de uma forma positiva. A gente vê os pais felizes de ter participado, as produções expostas. E as crianças ficam muito, muito orgulhosas. E cuidam muito. As produções dos pais ficam no painel. O painel grande que a gente tem na quadra. E as das crianças, a gente as coloca nos varais. O pai vem, ele está participando da oficina de artes do filho dele, mas ele está presenciando, ele está atento ao que está acontecendo com as outras crianças, porque ele sabe que é o mesmo que acontece com o filho dele, quando ele está ausente. Então ele vai vendo o respeito com que essa criança é tratada, a seriedade, o compromisso da equipe. Então isso realmente tranquiliza muito a família, eu creio que fortalece muito o laço entre a escola e a família. Além da atividade de artes, a escola realiza o café com leitura. Cada dia, alguém da família é convidado a ler uma história, enquanto as crianças tomam o café da manhã. Igual a todas as outras. Só uma coisinha nela era diferente. Quando a gente pode estar presente, a família pode estar participando, pode estar dentro da escola, eu acho que a criança se sente mais à vontade e se desenvolve melhor. Como saber qual o papel de cada um, das famílias e das escolas, na educação das crianças? Esse papel da família e esse papel da escola não é alguma coisa imutável que você define por um princípio e é sempre aquele. O que ocorre é que eu acho que a forma como se combinam essas diferentes funções e papéis, ela está em transformação. E talvez em alguns momentos ela tenha em crise. Então é muito comum você escutar os professores se queixando que as famílias não transmitem mais valores, por exemplo. Não dizem mais para a criança aquilo que é certo, aquilo que é errado. E isso acaba sendo, segundo a versão dos professores, isso acaba sendo jogado para a responsabilidade deles quando eles acham que isso não é responsabilidade deles, é responsabilidade da família. Eu diria que é responsabilidade dos dois. Quer dizer, essa construção de valores, essa forma de você entender como deve ser uma sociedade democrática, como você deve se relacionar com o menino com a menina, o mais velho com o mais novo, o negro com o branco e assim por diante, quer dizer, toda essa diversidade da sociedade, como deve ser esse relacionamento, isso tem que ser objeto de preocupação da família e tem que ser objeto de preocupação da escola.